Olá, Pet Lovers! Tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é super especial. É o primeiro da série de decoração com a temática Pet Lover. Então, você é apaixonado por pet e quer dar um toque especial na decoração da sua casa? Essa série é pra isso. E nesse primeiro vídeo, vocês vão acompanhar a montagem de um cantinho super especial aqui do nosso escritório que também será o nosso novo cenário. E esse vídeo está sendo produzido em parceria com o total apoio da Adesiv Shop. Cliquem lá e vão conhecer porque eles têm inúmeras peças incríveis de decoração, papéis de parede, almofadas. Vale super a pena dar uma olhadinha lá. Vamos começar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Para compor o cenário, eu vou usar móveis que eu já tenho em casa. Eu não comprei nada novo. Então, eu vou usar essa poltrona que eu já tinha na sala. Coloquei um nicho que eu tinha na parede e aí eu acabei pegando ele pra usar aqui como uma prateleirinha. Usei esse quadrinho de flor que eu acho ele bem neutro, bem bonitinho. Uma foto minha da Penny, esse vasinho de flor e o tchan da decoração, que é pra dar aquele toque especial de Pet Lover. Essa plaquinha Dog, que é da Adesiv Shop também. E esse é o nosso novo cantinho do escritório e novo cenário aqui do canal. Vocês gostaram? Se vocês gostaram e querem ver mais vídeos desse tipo aqui, comenta aqui embaixo pra gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Mande pra aquele amigo Pet Lover que tá precisando de uma dicasinha de decoração. E se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Deixe seu like e siga a gente nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Acorda, preguiça, pode dar tchau, filha. Vamos enxergar o vídeo. Dá tchau. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto